Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson, do canal Curio Centro Educacional. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ensino religioso nas escolas. Vamos tratar sobre esse assunto, quero saber o parecer aí nos comentários de vocês, o que vocês acham em relação ao ensino bíblico nas escolas e dentro daquilo que eu vou abordar nesse vídeo. Então, tem bastante assunto aí para nós discutirmos nesse vídeo. Vamos juntos? O ensino religioso faz parte de uma das disciplinas que compõem o ensino público. Claro que dificilmente você vai encontrar uma escola que tenha essa disciplina a ser ofertada pelos alunos. Isso ocorre porque o ensino bíblico, apesar de ser uma disciplina ofertada para os alunos, ela não é obrigatória. Isso depende, então, da comunidade, da direção da escola proporcionar a contratação do profissional, professor que vá trazer essa disciplina. Por isso que a gente quase não vê essa realização dessas aulas dentro das escolas públicas. Entretanto, isso não é algo proibido, algo totalmente fora do Ministério da Educação. Então, entretanto, o que eu quero discutir aqui nessa videoaula é sobre a importância do ensino religioso dentro das escolas. Eu sei que esse assunto divide opiniões. Tem aqueles que são favoráveis ao ensino religioso, acho que sim, é importante, como também aqueles que não são favoráveis. Acho que totalmente equivocado a essa posição, acho que não concordariam que os seus filhos tivessem sendo ensinados por um professor o ensino religioso. Por isso, nós queremos aqui dialogar um pouquinho sobre essas duas opiniões. Vamos lá? Para não ficar em cima do muro, eu vou dar aqui o meu posicionamento. Eu sou, sim, favorável ao ensino religioso nas escolas. Eu quero dialogar com vocês sobre os argumentos que fundamentam o meu pensamento. Primeiramente, quando se fala ensino religioso, as pessoas têm aquela ideia de que a escola não deveria tratar sobre isso porque a escola é laica, então não poderia se tratar de religião de Deus. Então, esse posicionamento é totalmente incoerente. Por que não poder falar de Deus, sendo Deus a realidade máxima, criador? Tudo existe porque Deus criou e tudo se relaciona, tudo faz sentido a partir da mente criadora? Então, não faz sentido nós vivermos e gerarmos uma sociedade totalmente indiferente a essa realidade. Então, dizer que o ensino religioso não é interessante porque ele traz a realidade de Deus para a vida dos alunos não faz sentido. Pelo contrário, a gente vê que essa geração hoje que está sendo ensinada, instruída a pensar de forma totalmente indiferente de Deus tem sido uma geração muito problemática, que tem apresentado muitos problemas, tanto morais, comportamentais e também emocionais. Dizem que o ensino religioso só serve para a igreja, para uma instituição religiosa. Equívoco. Dentro do conhecimento religioso, nós temos muitas informações, muito conhecimento histórico, muito conhecimento ético, muito conhecimento social. Então, entender essa realidade religiosa, entender o conhecimento fundamentado pelo pensamento religioso vai sim ampliar o entendimento do aluno. O aluno não pode ser formado somente dentro de um pensamento voltado para uma educação tecnicista, uma educação voltada para uma profissão. É importante que o aluno seja formado de uma forma integral. Isso abrange também a questão racional, a questão emocional e também a questão espiritual. Eu não concordo porque existem diversas religiões e não é certo ensinar somente a religião cristã. Deveria também ensinar o Umbanda, o Cadomblé ou ensinar também o Espiritismo. Por que só a religião cristã é que deve ser ensinada? Bom, primeiramente nós precisamos nos reportar à nossa cultura. É totalmente coerente que o ensino seja pautado na religião cristã. É porque a nossa cultura, não somente o nosso país, mas o mundo ocidental, ele é permeado sim pelo pensamento cristão. O pensamento cristão é o que domina, não é o pensamento islâmico, não é o pensamento das religiões afro, não. O que predomina na nossa cultura sim é a religião cristã. Então por que não ensinarmos aquilo que tem maior demanda, aquilo que atrai maior a clientela, os alunos, trazermos o conhecimento da religião cristã é reavivar a nossa cultura, é estabelecer uma relação com a nossa tradição, com a nossa história. Então é totalmente relevante o ensino cristão como opção dentro do ensino religioso. Portanto, eu afirmo, o ensino religioso é extremamente importante, vai ampliar nos alunos a compreensão da vida. A vida não é só uma questão material, mas envolve também questões espirituais. Claro que no ensino religioso não vai ser enfatizado uma determinada denominação, determinada igreja, não. Mas são princípios da religião cristã, princípios que são universais, que servem tanto para aqueles que têm lá um credo, que seguem uma igreja, como também para aqueles que não seguem. Muitos dos princípios cristãos, eles são utilizados no mundo, no cotidiano, no dia a dia. E por que não já incutir o jovem, o adolescente, dentro de uma formação que tem um grande embasamento de fundamentação na construção moral e cívica dos alunos? O nosso próprio canal abriu agora uma playlist com ensino religioso. Nós estamos dentro das nossas séries de vídeos, nós temos vídeos de filosofia, teologia, sociologia, história, português. Também agora temos o ensino religioso, porque faz parte de uma disciplina da educação. Portanto, nós valorizamos o ensino religioso como uma das propostas para uma educação integral, que forma o indivíduo racionalmente, emocionalmente e também espiritualmente. Obrigado por nos acompanhar até aqui, você que curte aí o nosso canal, curte aí o nosso conteúdo, você que valoriza o conhecimento, a educação voltada em princípios eternos, nos apoie, nos ajude, deixe o like aí nesse vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajude aí a conseguirmos levar esse bom, esse excelente, esse relevante conteúdo para as pessoas. Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!